Olá a todos, temos aqui Intermacer, junto com o menor e mais barato, Intermacer de Pataias, fica entre a Marina e a Nazaré, fica a meio, fica na Alva Pataias, Intermacer de Pataias. Temos aqui a entrada do Intermacer, pera desculpa, aqui a entrada, está aqui isto, está aqui, Intermacer fica lá em baixo, aqui a entrada, Intermacer de Pataias, Intermacer lemos que tem porque é um grupo francês, temos aqui as bombas do Intermacer de Pataias, tem bombas, aqui temos o jardim, aqui bonito, olhem aqui do Intermacer de Pataias, está aqui, olha, estão a ver aqui, que há maneira, bonito, olha, tem o Intermacer de Pataias, como eu disse fica entre a Marina e a Nazaré, fica na Alva Pataias, fica mais ou menos a meio, aqui temos o jardim, para vocês verem, é bonito, tem o Intermacer de Pataias, tem grande variedade de produtos, tem grande variedade de preços, quero agradecer ao seu Bruno Ferreira, ao produtor da Armagem de Reposição do Intermacer de Pataias, quero agradecer a todos os clientes que vêm cá, muito obrigado, e a futuros clientes, obrigado, e a quem ver este vídeo, muito obrigado por mais um vídeo, é para aportar com a tecnologia, ao menos assim é mostro o Intermacer, estão a ver aqui, um jardim todo, aqui deste lado, ou também, do Intermacer de Pataias, Lé Mosqueter, porque gão grupo francês, mas em português é Intermacer, Grupo Os Mosqueteiros, e aqui temos o Intermacer, e aqui temos o Intermacer, olhem aqui, intermito, vejam, Intermacer de Pataias, como eu disse, tem grande variedade de produtos também, eu sou Bruno Ferreira, como eu disse, ao poder dar mais ainda de reposição, isto é o Intermacer, é o jardim e as coisinhas bonitas aqui, a maneira, estão a ver aqui, bonito, para Intermacer ficar bonito, e aqui temos a antena desta, aqui, deste lado, estão a ver, daqui, estão a ver, peço desculpa, isto é, este Intermacer, é a antena da Altice Mel, se você vier cá de rede termóvel, da Altice Mel, tem da Altice Mel, tem rede lá dentro, temos aqui, a maneira, bonito, oh, não é por estar aqui, mas está muito bonito aqui, vejam, então, é um sítio muito bonito, tem parque para as autocaravanas, e tem a antena, peço desculpa, esta aqui, está aqui, ao lado do Intermacer, e está aqui, peço desculpa, a rodada, eu sei que a imagem fica destormecida, peço desculpa, Altice Mel, aqui, e está aqui, da Vodafone, esta aqui, estão a ver, está aqui, esta é da Vodafone, a nós, há que não tem muito boa cultura na loja, aqui, bom dia, aqui é o jardim, e aqui as bombas, estão a ver, vou mostrar, espera, está aqui, estão a ser os meus três as bombas, quer há uma coisa? tem que ser, tem que ser, temos aqui o jardim, aqui, aqui as bombas, tem bombas 24 horas, tem gás de óleo, gasina 95, e gasina 98, estão a ver, e tem aqui também, também para vender gás, e aqui, vem o camião, aqui também, tem que ser o ar, e para pôr água, como estão a ver, ar e água, está aqui, ó, tem aqui, vamos ver aqui as mingueiras, água, e água, está aqui, está aqui, vamos ver, mete aqui a pressão, aqui, como eu disse, bombas 24 horas, aqui, tem aqui, ó, a gala já está fechada, estão a ver aqui, pegamento automático, e está aqui, o pegamento automático, vem aqui com o seu cartão, insira o cartão, ó, como está a ver, depois seleciona a bomba, se é bomba 1 e 2, ou se é bomba 3 e 4, seleciona a bomba, 3 ou 4, está aqui, ó, 1 e 2, está aqui, seleciona a bomba, vai testar o carro, e mete o seu cartão, socorro, aí desta bomba, vai testar o carro, depois pede fatura, clica aqui, após, e depois o ar, e depois o ar, e diz, está a ver, bomba 1, 2, 3 e 4, por exemplo, bomba 1, sem recebo, está a ver, porque tenho primeiro, que incidir o cartão, depois seleciona ali a bomba, depois vem pedir o recebo, é fácil, e depois o indicativo dá-lhe tudo, estão a ver, estão aqui as bombas, como eu disse, não há bocado, tem gaselhos simples, gasolina 95, e gasolina 98, e não tem gaselho aditivado, ainda tanto vai ter para os 100% hidráticos, ainda não tem, mas acho que é para ter, temos aqui onde está, pois, o meu colega, nas bombas, agora neste momento há bombas automáticas, é ali onde eu lhe disse, tem lá, aquilo, aquilo das bombas automáticas, temos aqui o jardim, do outro, ao lado das bombas, na parada mostrei aqui, agora é este aqui, deste lado, vamos ver aqui, também está bonito, aqui também está bonito, agora vir aqui, vem trabalhar, vem assim, faz assim, ali vir para a esquerda, ali, e está aqui, o carro, glória a Deus, primeiro, glória aos meus pais, glória aos meus patrões, obrigado a todos por terem este carro, agradeço a todos, e a Deus toda a honra e toda a glória, porque aqui é o Senhor e Salvador, temos aqui, isto é para doar roupa, temos aqui acopontos, não tem mais sete batalhas, não tem mais sete batalhas, temos aqui, temos aqui os acopontos, como estão a ver, eu vou, peço desculpa, mais uma vez, estão a ver, acopontos, o amarelo, dá para isto, estão a ver, o verde, dá para isto, e o azul, dá para isto, está a pedir cartão, aqui há a baneia, estão a ver, o acopontos, isto aqui é o jardim, o jardim não, é seixos, tipo seixos, ao lado das bombas, não é daquela, do Diva, ah, e temos gás também, também vende gás, vende gás da ABP, da Rubis, Rubis gás, da OZ, deste, e batizas do Camping Gás, não é na loja, estas batizas é aqui, antes estavam na loja, agora estão aqui, se quiser estas batizas, tem que vir até como o colega das bombas, o Gonçalo ou o Rui, e temos aqui da Gabo também, estão a ver também, batizas da Gabo, e temos aqui, em Té-Massé, lemos que tem, temos aqui a maneira, aqui as bombas, ó, vistas daqui, os mosqueteiros, em Té-Massé, as bombas, aqui, a atenção, que aqui, deste lado, é uma saída, não entro por aqui, ao lado, tem que ir por aquele lado, ao lado de Zé-Tococontos, para vir para as bombas, assim, aqui à esquerda, assim, e depois assim, estão a ver? Isto aqui é, como sei se estão a dizer, para ficar mais bonito, estão a ver? Assim fica bonito, obrigado a todos por terem este meu vídeo, peço desculpa, que eu diga alguma coisa que ofende alguém, que não quer ofender ninguém, é só para mostrar os sítios importantes da minha terra, estou mostrando, do Inter, mas as batalhas, é o local, no meu trabalho, onde eu trabalho, obrigado aos meus batalhos por terem cá, ao Sr. Daniel, D. Neuza, eu, Sr. Vítor, obrigado, e que venham clientes, paletes com força para repor, fornecedores com força para receber, é o que eu gosto, e obrigado, paletes com força para repor, trabalho com força, estão a ver? Isto aqui, da Alva Pateias, é o coiso da água, da Alva Pateias, aqui. Pateias, vai ter Vodofone Fibra, entretanto, já fibraram, aqui este cabo, oh, estão a ver? E já tem Altíssimo, está aqui, estão a ver? O PDO da Altíssimo, e Vodofone, temos em Fevereiro, lá para Março de 2020, não sabem o dia, vai estar disponível a Vodofone, e vai estar disponível a nós, gastas a partida, que a Vodofone vai fazer com a nós. Obrigado. E temos aqui também, no Intama Sé, aqui, estão a ver? Agora as lavagens, aqui as lavagens, como podem ver, lavagens auto, para ir para as bombas é deste lado, desculpem, é deste lado assim, bombas, e aqui as lavagens, as lavagens auto, estão a ver? Aqui, tem duas, tem duas mingueiras, tem uma, desculpa, estava a ver a escova, tem uma escova, e tem uma normal, uma pistão normal, e uma escova. Você põe aqui o seu carrinho, vão ver, aqui anda assim a roda, anda a 360 graus, vão ver aqui, em cada número, tem aqui, e depois aqui, se aciona o programa que você quer, mete a moeda, e se aciona, se quer 300, escova, lavagem, seda, ou acabamento, tem aqui, aceita moedas de 70 centimos, de 1 e 2 euros, mete aqui as moedas, e depois seleciona o programa que você quer, aqui de imediência, para o programa, para os minutos, tem que pôr a nova moeda, se acontecer uma coisa, percebemos bem que não, estão a ver, lavagem auto, ó, aqui tem várias informações úteis, depois para você ler, estão a ver, stop, em caso de imediência, estão a ver, em termos de super, tem mais de batalhas, lembrem-se que tem, o i, que é um grupo de francês, mas neste caso, temos em português, falhamos em português, para vocês perceberem, aqui está a outra, igual a outra, estão a ver, tem duas entradas, tem esta, e tem esta aqui, em termos de batalhas, fica entre, até aqui, aqui não tem, é para pôr, aqui lá vai de automática, mas acho que não está dado no momento, mas isto tenho que perguntar aos meus colegas, mas acho que não está dado, antes estava dado, mas se entretanto, pode ser que deixe, mas tem aquilo à base em manual, aqui ó, estão a ver, ali as bombas, aqui é para aspirar o carro, também tem, aqui é para socotir o tapete, está a ver, aqui, socotir o tapete,